Professor, uma conversa que anda por aí, badarada, todo mundo fala, é a questão do Estado Mínimo. Eu acho isso uma grande bobagem. Não existe Estado Mínimo nem Estado Máximo, existe o Estado Necessário. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado Mínimo. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra.